Olá, aqui é a Fabiana Lara do InglêsJá.com Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Café com Inglês E nessa nossa terceira edição eu vou responder uma dúvida muito importante do Douglas Correia Douglas, muito obrigada E essa resposta vai vir em duas partes A primeira parte vai ser em português porque é pro pessoal um pouquinho mais básico E depois, a segunda parte eu vou falar em inglês E vocês vão entender o porquê no decorrer desse nosso Café com Inglês Então é o seguinte, como a gente faz pra conseguir pensar em inglês? Isso serve, claro, pra todo e qualquer idioma Essas dicas que eu vou te passar agora Mas eu procurei entender primeiro Tá, ok, o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de pergunta? Isso deve ser porque ela quando vê alguma coisa em inglês Ela pensa em português Eu imagino que essa seja a raiz da dúvida do Douglas Então é o seguinte, em primeiro lugar você precisa meio que dar um mergulho na piscina e realmente fazer com que o inglês seja parte do seu dia a dia Ok, essa é uma coisa Outra coisa é que quando você tem um filme com legenda em português Quando você vê uma tradução em português O seu cérebro fica um pouco lazy Ele fica um pouco folgado, assim, preguiçoso Então é importante, acabe com esse lance de legenda em português E tradução ao máximo, né, pra que o seu cérebro não fique toda hora português Português, 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 ok? Agora vamos lá Pra você que ainda é beginner Que você não entende muito o inglês falado Ok? Falta um pouco de vocabulário, né, pra você entender mais o inglês falado Eu quero que você visite esse link aqui TUC! Agora Pra você baixar um kit que eu tenho 100% gratuito Que é 65% do inglês em menos de duas horas Na verdade dura bem menos que duas horas Pra você pegar todo o conceito e pegar o vocabulário Mas clica aqui no link pra você fazer esse download Porque daí você já passa desse estágio inicial, ok? Eu tô falando sério, pode clicar ainda Eu não tô brincando, não Eu vou até esperar Se você não clicar eu vou ficar aqui esperando Ok Brincadeiras à parte Quando você já tem o vocabulário básico, ok? O que acontece? Pegar fluência no inglês é meio que um jogo Tá? É um jogo de aquilo que você deixa entrar na sua cabeça E aquilo que você deixa sair da sua cabeça E é como se você fosse uma máquina nessa brincadeira Então a gente tem o que a gente chama de input Que é tudo que você recebe de informação E output é tudo que você produz de informação O importante é você entender que primeiramente Você precisa ter bastante input Pra você produzir alguma coisa, tá? No início, quando você começa a aprender qualquer coisa Uma língua, uma habilidade Sei lá, matemática, karatê, violão Você precisa de muito mais tempo Vendo outras pessoas fazer aquilo Entendendo melhor, estudando melhor Do que somente produzindo Sem ter um professor, sem ter um guia Pra te falar Olha, você tá fazendo isso errado ou certo Ok? Então você é uma máquina Com baixa eficiência no início Então o que acontece Você precisa simplesmente aumentar O número de horas que você gasta Com o que? Listening e reading também Mais listening do que reading Em um próximo episódio Eu te explico porque Reading você tem que tomar um pouquinho de cuidado O que acontece? I can say this in English Yeah, why am I saying this in Portuguese? Nonsense So, when you have the basic knowledge of English And you understand a lot That's a great sign But you will not become fluent If you only listen to things in English And you don't reproduce anything in English Ok? I have this problem right now with Italian I can understand a lot of Italian I read the Bible in Italian And I do quite well But I don't reproduce anything in Italian Because basically I don't have to Ok? And it's just a hobby But what I need to do And what you need to do Is to take the things that you understand Take the things that you hear And start reproducing those things Ok? I have an exercise for you Ok? If you want to start thinking more in English And you can start this right now today Are you ready? Ok, this is my exercise The exercise is Think about The Ten Most common Thoughts That you have Throughout the day Ok? So Maybe you wake up And you go throughout the day And one thought that always comes to your head Is I need to go to the bathroom Ok? Everybody has this thought Every single day No matter what So How do you say that in English? Well, you already know I need to go to the bathroom Write it down Right now That thought I need to go to the bathroom What is another common thought that you have? I'm hungry Ok? Another one is I'm thirsty Something else could be I need to Dot 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 Ok? It could be anything And make a list of the things that you think about Basically every day And start Saying them In English Out loud Ok? Even if it Even if you think you're gonna sound crazy If people are not gonna understand That's completely fine Ok? This is about your future It's about You learning English And not Caring what other people are gonna think Ok? So take The top ten sentences And When you Feel something in Portuguese And you think Uh Tô com fome Quero comer alguma coisa Ah, preciso ir ao tolete Alguma coisa assim When you Feel that Say it in English Ok? And After those Ten sentences Maybe tomorrow Maybe two days From now Write another Ten sentences Of other things That you think Throughout the day And then Little by little You will start to Practice Producing More English And That's really Really important You can only Really Think In English When You understand A lot of English But You also Produce So Write it down Read it out loud Just writing it down Doesn't count Ok? You have to Read it out Loud Ok? Not too loud You don't have to Scream But Just reading it In a normal voice Should be enough Ok? That's my Tip For today If you didn't download The package That I showed you Se você não fez O download Do pacote Que eu te mostrei Vote o vídeo Faça esse download Porque é Muito Muito Importante Pra você Não pra mim Ok? Thank you very much Take care And I'll see you tomorrow Ah! Uma coisa Pro próximo vídeo Por favor Coloque seu comentário Aqui embaixo Eu vou escolher O vídeo mais O comentário Ou pergunta mais Votada E faça o próximo episódio Sobre essa sua dúvida Alright? Thank you very much Take care Bye bye Tchau